Bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos Bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos Pega o celular e me liga Chama todas suas amigas E hoje é por minha conta Bebida, vamo começar com a tequila Depois pega o red e a ciroc Pra ver se são boas de gole Na terceira dose você já me olha Fica apertando comigo agora E aí, no meu quarto você quer subir E aí, suas amigas também querem vir Vish, não é de ninguém Hoje todo mundo é de todo mundo Elas fazem roupa pra entrar no clima Tão tudo chapada pedindo bebida E aí, bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos Bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos Chega sexta-feira, quem me liga é ela Hoje é festa na minha casa Vou trazer um canto pra ela Enche o copo, faz fumaça Canta tudo aí, vira garrafa de tequila E desfila, flande em rio O que acontece na sequência vai ficar só por aqui Hoje é meu dia nosso Esta bico reservada, ela viaja no meu jeito Se amar com a minha alivada Ela aguento seu pé na estrada Bicho solto, esse é meu jogo Até te esqueço na segunda e na sexta Te amo de novo Ela passou, parou, colou, me viu A donzela com os favela de bomba Tem que fugir o São José Perder frio, mas então é o clima é quente Um dia eu ando passeando, é dentro do barco, parei Seu água vai crescer, não sei doido que se queria Não se perde na minha cama, desfilei a minha alivada Atenção a noite pra dia Bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos Bebida tá tendo fumaça, nem vendo Essa noite vai ser boa Minas delícia querendo conquista Querem ficar loucos